E aí, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra você que utiliza bastante o Instagram. E você sabe que pra crescer o seu Instagram, você tem que utilizar a hashtag. E hoje eu vou mostrar alguns aplicativos em um site muito legal, onde você pode estar utilizando e ter as hashtags com o piscar de olhos. Um dos aplicativos é esse aplicativo aqui, que é o Focalmar. Quando você acessar esse aplicativo, não é necessário que você entre com a sua conta do Instagram, tá? É só clicar aí embaixo, tá escrito Skip, uma coisa assim. Só pular essa parte e vai clicando, clica em Reset e vai pulando até chegar nessa parte aqui, tá? Não é necessário vincular as contas. Chegou aqui, ele tá em Estilo, você vai clicar aqui no Estilo. E sobre o que você tá fazendo? Ah, eu vou publicar agora uma foto sobre o meu cachorro. Então aí você vai procurar aqui, aqui ó, Cats. Cats, Cats, tá? Ou se você falar assim, ah, eu quero escrever aqui, ó, Dog. Aí vai aparecer aqui, Dogpets. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas é inglês. Calma aí, que esse app aqui que eu tô mostrando, que tem várias hashtags bem interessantes aqui em inglês, que você possa estar colocando lá no seu Instagram e assim, alcançando mais pessoas, certo? Já vou mostrar, é outro aplicativo. A localização, você vai colocar se realmente for importante, certo? Porque na realidade, se você clicar em localização, só aparece o quê? Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, nananana, nananana. Vamos ver se aparece aqui, é... Maringá. Ó, não aparece. Então, se for necessário, você coloca. Se não, gente, clica nesse xizinho aqui, não precisa colocar. A câmera em qual você tirou a foto, se você quiser, você pode clicar aqui a câmera... Ah, eu tirei foto com a Canon. Beleza, pode pôr. Se você não quiser, também, basta clicar nesse xizinho e ele não vai selecionar, certo? Depois que você fez isso, você vai clicar aqui pra gerar as tags. E olha só, tem todas as tags relacionadas aqui à sua foto. Aqui você pode estar clicando em Copy diretamente pro Instagram, ou você pode clicar aqui, esse Copy aqui, Clipboard aqui, que é o mais interessante, porque assim você vai lá no seu Instagram, porque depois que você copiou tudo, é mais fácil que você vai aqui e cola. Cola as suas hashtags aqui, certo? Coloca suas hashtags, tem alguma hashtag que você queira acrescentar, sem problema. Só você colocar aqui, é... Vamos, dogs, exemplo. Ok. E aí, coloca suas hashtags todas ali. Algumas pessoas, não coloca na descrição as hashtags, coloca em comentários, aí fica a teu critério. Mas você fica à vontade pra colocar onde vocês desejarem. Esse é um dos aplicativos que vou deixar na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando ele. Então, vamos lá pro próximo. O próximo aplicativo é hashtags em português. Aqui você pode clicar nessa lupa e tá digitando o que você procura aqui. Hashtag, exemplo. Cachorro, buscar. Aí vai aparecer ali, ó. Blog francês, cachorro, pet. Então, eu vou colocar aqui em cachorro. A partir daqui, você tem várias tags bem legais e você pode estar adicionando outras tags. Eu não doze. E clica aqui em adicionar. Você vai perceber que essa tag foi adicionada ali também. E aí, você pode clicar aqui em copiar. Pra copiar, gente. Infelizmente, você tem que ver até o final da sua propaganda. Se você fechar ali, ele vai fechar o vídeo e você não vai conseguir copiar suas hashtags. É um saco isso aqui, mas enfim. Beleza, já deu tempo. Vamos fechar a propaganda. E agora, ele realmente copiou aqui. Vamos colar, ó. Ele colou o resto das hashtags. Exemplo, tá? Tem coisas que você vai digitar aqui. Pode ser que não apareça nada, certo? Mas aí, você tem vários aplicativos que você possa estar explorando e ver qual você se adapta melhor. Bom, agora, eu vou passar pra vocês aqui um site que é um dos que eu mais utilizo e é um dos que eu mais gosto. Vamos lá. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, certo? Vamos colocar aqui, cachorro. Ó, verdinho. Quando tem a hashtag, ela já aparece imediatamente aqui. Vocês percebem que aparece em português, espanhol, perro, várias hashtags aqui, bem interessante. Vocês sabem que no Instagram é permitido somente 30 hashtags. Então, não adianta você pegar aqui, ó, e tentar colocar aqui, ó, mais do que isso, ó. É 30. Tanto nesse outro aplicativo aqui também, nesse focal mark aqui, são 30 só também. Então, vendo aqui, ó, aqui você seleciona quantas hashtags que você precisa. E ele seleciona já só 23 que você consegue. Então, mais que 30, o Instagram, ele não aceita. Olha só, essas são as todas as tags que estão aqui em cima. Ah, eu quero o goê, né? Não quero o cachorro, eu quero o gato. Vamos botar gato aqui. Aí, ele aparece aqui. Ah, eu não quero o gato, eu quero moda. Ó. Ah, eu não quero moda, eu quero game. Jogos. Ó, vocês percebem que jogos, ele já não encontrou nada. Então, o negócio aqui é o quê? É game. Games, ele achou bastante coisa. E assim por diante. Então, você pode utilizar bastante e ter hashtags bem legais pra você estar assim, ranqueando as suas postagens no Instagram. Você coloca ali, vamos botar 30 hashtags, certo? 30. Aí, a gente vai clicar em copy aqui. Copy. Caso você clica em copiar e não copie, você clica aqui em cima, ó. Segura. Arrasta assim, ó. Arrasta aqui. E aí, você clica em copiar. Vou colar, ó. Agora, ele colou tudinho aqui, ó. Tá vendo? Então, agora você não vai ficar mais indeciso e qual hashtag colocar nas suas publicações do Instagram. E sendo assim, você vai ganhar mais inscritos, mais seguidores, mais comentários e mais curtidas nas suas fotos. É um jeito bem fácil pra você não ficar quebrando a cabeça que hashtag eu coloco. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo o seu comentário. Vídeos toda semana. Fica ligado. Então, isso aí, gente. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.